Bom dia, Pereira Barreto, bom dia, cidade, bom dia, toda a região, bom dia a você que está nos acompanhando aí. Ah, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aí com o pessoal aí, ó. Revelação do gueto, hip-hop, né? Daqui a pouquinho o pessoal vai estar com a gente aqui. Enquanto o pessoal não chega, vocês vão estar acompanhando aí, gente, uma matéria que foi no ar há seis anos atrás, tá? Hoje, sábado, em Pereira Barreto, foi destaca aí no SBT. Acompanhe com a gente aí. Pereira Barreto é uma das instâncias turísticas mais visitadas do interior paulista e as atrações estão ligadas às límpidas águas do rio Dietê. Nossa primeira parada na cidade foi na prainha. E o ponto final da nossa viagem é também um dos maiores pontos turísticos da nossa região. Eu estou na prainha de Pereira Barreto, um lugar delicioso, paradisíaco. E olha, eu vou ficar aqui sentadinho essa tarde toda, tomando essa brisa gostosa que vem do rio Tietê. Isso aqui é trabalho, viu, gente? Eu estou ganhando salário para fazer isso aqui. Meu Deus, escolhi a profissão certa. Mas não, não vou ficar aqui não, porque eu sou hiperativo. Eu vou conhecer cada detalhe da prainha de Pereira Barreto. E sabe o que eu vou fazer depois? Ah, depois eu vou para o centro da cidade fazer um talk show de rua para conhecer histórias curiosas dos moradores aqui de Pereira Barreto. Você achou que eu fosse cair, né, Paulo? Você tinha certeza que eu ia cair, né? E olha, a região aqui é famosa por dois motivos. Primeiro, pelo turismo. Muitas pessoas vêm visitar Pereira Barreto por conta da prainha e também por conta desse cara aqui, ó. Existem muitos pescadores pela região, inclusive os caras que pegam os tucunarés bonitões como esse daqui. Aliás, é por isso que existe um peixe como esse aqui, bem no centro das ruas que ficam em torno da prainha de Pereira Barreto. Com certeza, um dos pontos mais bonitos da nossa região. Quem você acha que você vai encontrar na prainha de Pereira Barreto? Jack Sparrow! Piratas do Caribe aqui em Pereira Barreto. Gente, peraí, Jack. Deixa eu apoiar aqui no seu ombro. Que eu já sou um tiozinho boa. Olha, gente, olha como é o Jack Sparrow. Um dos lugares mais fotografados aqui de Pereira Barreto. Com certeza, Piratas do Caribe, direto para Pereira Barreto. O barco dele tá aqui atrás. E, ó, tudo bem, querido? Simpático ele. Não, eu quis pegar na minha mão. Você está aparecendo Jack Sparrow no Hoje Sábado pra toda a região. Expresse uma reação, menino. Você parece mais simpático no cinema. Lights, damp, hot winds, shake it all. Olha só os canhões. Nós vamos entrar em guerra com ninguém. Mas você pode colocar uma moeda aqui, ó. Aí vai sair uma bola aqui dentro e você tenta acertar os barquinhos que estão passando ou os carrinhos que passam lá na ponte. É claro que é mentira, gente. Isso aqui é só pra vir tirar foto mesmo. Aliás, é um lugar lindo pra tirar foto com o rio Tietê de fundo, com a ponte de fundo. É um dos lugares mais bonitos que a gente tem pra tirar foto aqui na região. Sem sombra de dúvidas. Pereira Barreto. Hoje sábado está de volta e vamos conhecer os corajosos participantes desta semana no Talk Show de Rua. Então você vende pimenta. Vendo pimenta. Eu adoro pimenta. Estou revendo. Ah, então não é você que planta pimenta. Não, não planto. Ô Sônia, você estava falando assim, ah, você chegou aqui e nem me avisou, vim com qualquer roupa. Você está muito bem vestida pro Talk Show de Rua. Você acha? Eu acho. Se você vende pimenta, quer dizer que você é uma mulher quente. É, sou quente. Todo mundo chama eu de pimenta. Pimenta? É. Olha a pimenta andando lá, ó. É você? Minha da loja, tudo chama eu de pimenta. Se eu tivesse avisado que ia ter Talk Show de Rua, você ia vir como? Eu ia vir muito elegante. É? Ô! Você acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Não sei. Porque no meu eu não quero. Um vestido bem elegante, longo. Hum, longo? Longo, porque minha cidade é muito quente, então... Ah, porque é refresca. Refresca. O vestido longo entra vento por baixo. Entra, refresca. Qual é a pimenta que dá hemorroidas? A malagueta. É essa que você vende? Eu também vendo. Pelo amor de Deus, sai daqui que eu tenho que colocar uma almofadinha na cadeira. Pereira Barreto é quente? É, mas tem uma praia maravilhosa. Muito linda, muito linda. Venha conhecer aqui, porque é linda a nossa praia de Pereira Barreto. Você tem alguma dor no corpo? Tem. Onde? Na morroja. Menina, é por causa da pimenta. Tá vendo? Você come pimenta e deu hemorroida. É porque a pimenta que eu mais gostava é a malagueta, né? É a mais brava. Pessoal, pessoal, peraí. Tô interrompendo o talk show de rua. Tô assistindo aqui. E esse negócio de pimenta causar hemorroidas é mito. Pimenta não causa hemorroidas. Mas quem já tem um problema precisa evitar alimentos picantes. Isso porque esses alimentos irritam a região onde ficam as hemorroidas. E, ué, eu vou continuar assistindo o talk show de rua daqui. Qualquer coisa, o Perinho da Páscoa vai ter um tempo. Na sua casa, Wilson, tem quantos gatos? Tem 20. 20 gatos! Na minha casa tem dois, eu já acho que tem muito. Na sua tem 20? 20. Você tem mais irmãos? Somos. Somos em nove, né? Cinco homens, quatro mulheres. Nove irmãos? Nove irmãos. As pessoas sabem que vocês gostam de gatos e elas jogam os gatos na sua casa? É, o povo joga lá e a mulher vai tratando. Tem uns vizinhos que enchem o saco. Tem uns filhos de uma zégua lá que dá veneno. Desculpa a palavra, mas tem uns filhos de uma zégua que dá veneno pros gatos. Ah, não. Isso não pode fazer, gente. Você tem todo o direito de não gostar do gato, mas não vai matar o gato. Você lembra o nome de todos os seus irmãos? Nossa, e sempre, sempre vou lembrar deles. Então vai, vamos ver. Desafio dos nomes do irmão do Sebastião. João Antônio, Pedro Paulo, José Roberto. São 20 gatos na casa do Wilson. E quantos cachorros? Cachorro tem nove. Então já são 20 gatos, mais nove cachorros, já são 29 animais. Tem mais algum bicho lá? Não, não. Maria Idalina, Ana Luzia, Sebastião, Conceição, Olívia Magali, Elia Cirineu. Você já comeu uma ração ou não? Eu mesmo não. Eu adoro comer ração. Mas lá em casa tem um molequinho que come. Tem uma criança que come, hein? Que não é ruim, sabia? Não é não. A sua memória vai muito bem. Vai, já tá nos 55 indo agora, 30 de abril. Eu não vejo assim, eu cuidei muito do racional, né? Você não come, nunca comeu? Não, nunca comi. Eu vou comer, ó, ração. Parece um, sabe aquele biscoito que você compra? Que vem mais ar do que biscoito? Tem gosto disso. Mas o que que foi isso? O Flávio comeu ração de gato, não pode. Ração de gato, foi feito pra gato. Ratão de cachorro, foi feito pra cachorro. Comida de humano, foi feito pra humano. Comida de coelho, foi feito pra coelho. Se um humano come uma comida de animal, pode sentir náuseas e fazer muito mal pra saúde. Por isso que eu sou um coelho que só come comida de coelho. Cadê minha cenoura? Tem gente que fala, ah, tá nervoso, vai pescar, é verdade? Ah, pescar deixou tranquila, meu marido deixou tranquila, meus filhos deixou tranquila, meus vizinhos deixou tranquila. Tudo deixou tranquilo, só não pode me estressar. Você tem descendência de que país? É Alemanha. Alemanha? Qual foi o seu parente que veio da Alemanha? Ou você nasceu lá? Não, meu avô. Eu nasci no Brasil. Eu sou ciumenta. Mas que grau de ciúme? Tem gente que é muito ciumenta, tem gente que é contro... Muito ciumenta porque ela falou assim que ia pescar junto com meu marido. Aí eu falei, então aí você já ia apanhar aqui. Mas seu avô falava alemão? Falava. Você sabe falar alemão? Não. Não? A única palavra que você sabe falar em alemão é Zenk? É o seu sobrenome. Nada. Alguém chegou do seu marido e falou assim, ui, tudo bem? Colocou a mão nele assim, você falou, ô meu Deus, tira a mão daí. Eu já dei um bafão aqui dentro do calçadão. Por quê? Por causa de uma mulher que ficou paqueira nele. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Onde foi sua lua de mel? Lua de mel? Foi aqui em Pereira mesmo. A lua de mel foi aqui em Pereira? É. Casou em Pereira? Isso. A lua de mel foi em Pereira? Foi. Aí nas férias fica em Pereira? Pereira. Eu acho que a mulher que mais gosta de Pereira Barreto está aqui do meu lado. Não é possível? E aí você deu bafão. É lógico, tem que dar, né? O que você fez? Ô minha filha, para de olhar. Eu comecei a xingar mesmo, dar bafão mesmo. É bafão mesmo. Quando eu falo bafão, é bafão mesmo. Ela vazou e foi embora porque senão o bicho ia pegar mais ainda. Quer dizer, você colocou ordem na casa. Eu tenho que colocar ordem na casa, porque se eu não colocar ordem na casa, quem vai pôr? Olha, convenhamos, é muito difícil encontrar uma pessoa que não seja ciumenta. Mas se você acha que as mulheres são mais ciumentas do que os homens, você pode estar completamente enganado. Isso porque uma pesquisa feita lá na Inglaterra mostrou que os homens brasileiros são os mais ciumentos do mundo. Eu estou falando só dos homens, não estou falando dos coelhos. E um pedacinho da entrevista da Aparecida vai provar isso. Se não te estressar, você fica tranquila? Eu fico tranquila. Eu te estressei? Não. Então você está tranquila? Estou tranquila. Então dá um beijo, foi um prazer te conhecer. Não, eu vou te dar beijo que meu marido é ciumento. Meu Deus, não pode dar beijo. Por que seu marido é ciumento assim? Não se não importa, meu marido é um beijo no rosto. Nem no rosto, pegar na mão só. Pegar na mão. Como é que chama seu marido? Edson. Edson, com todo respeito, viu? Você está aí pescando, eu estou pegando na mão da sua esposa, não é? Só assim, tá bom. Só assim, tá bom. Então, tá bom. Você já viu piranha também? Nossa, só em período que tem mais, tem a piranha, fi. O que mais tem aqui é piranha? No rio, então, no rio tem um monte, na minha casa tem um monte de congelador. Você já viu uma piranha de perto? Vi, grande, hein? Grande? É. Qual o tamanho da piranha que você viu? Ah, bem grandona, de quase um quilo. Piranha come gente? Piranha come gente. Tem gente que come piranha também. Come piranha, é verdade. A maior piranha que você viu, parecia gente ou parecia peixe? É peixe. Ah, menos mal. Mas, de vez em quando, parece outras piranhas, né? De perna. A melhor parte da piranha é a cabeça da piranha? É a cabeça. Mas você sabe fazer caldo? Nossa, uma delícia. Mas o caldo da piranha faz com a cabeça da piranha? A cabeça da piranha. Tadinha, tem que degolar a piranha? Pior, tem que degolar ela. Aí tira o pescoço da piranha e coloca lá os temperos? Nossa, faz um monte de coisa. Aí põe coentos, cebolinha, salsinha. Fica o molho da hora. Cuidado, 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 cuidado que as piranhas atacam dentro e fora da água. E elas podem matar de tudo, inclusive coelhos. Mas espera aí que as piranhas aquáticas só atacam quando tem fome e não sentem atração por sangue. Elas só ficam assim, atiçadas, quando percebem alguma movimentação diferente na água. Diferente das piranhas terrestres. Já as piranhas terrestres, elas gostam mesmo de homens cheios. No momento de hoje, dois homens foram presos por tráfico de drogas em Castilho, na região de Aracatuba. Eles transportavam mais de 300 quilos de cocaína. O Vitor Garcês volta com as informações para a gente ao vivo. Vamos lá, Vitor. É isso mesmo, Fabiano. Esses dois homens foram presos, então, ontem de manhã pela Polícia Rodoviária Federal em uma estrada vicinal ali perto do rio Aguapeí, em Castilho, na região de Aracatuba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois suspeitos foram abordados pelas equipes policiais. Eles apresentaram nervosismo e foi então que os policiais decidiram fazer uma vistoria nos dois carros que eram pilotados, então, por essa dupla. Os homens não obedeceram a ordem de parada dos policiais e fugiram para uma área de mata. No local, eles abandonaram os veículos que foram apreendidos. Dentro dos carros estavam, então, mais de 300 quilos de cocaína. Os policiais encontraram os suspeitos que fugiram e são naturais de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e eles confessaram que transportavam a droga até a cidade de Pereira Barreto, aqui no interior de São Paulo, e receberiam 7.500 reais cada um para fazer o transporte do entorpecente. Os policiais apreenderam, além da carga de entorpecente, vários celulares que eram utilizados, então, por essa dupla de criminosos. Os dois bandidos foram levados para a sede da Polícia Civil, em Castilho, e agora o caso vai ser investigado, né? Os dois vão responder na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Os dois veículos que foram abandonados, né, em uma área de mata, ali na cidade de Castilho, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, junto com essa carga de mais de 300 quilos de cocaína. Tá ali, né, um trabalho importante da Polícia Rodoviária Federal, tirando de circulação esses dois envolvidos com o tráfico, e também mais de 300 quilos de cocaína, né? Se você for transformar isso aí em dinheiro para o traficante, é uma fortuna. São milhões de reais que seriam adquiridos aí, através da venda desse entorpecente fracionado, distribuído aí em várias regiões, um trabalho bacana aí da Polícia Rodoviária Federal, né, garantindo que esse entorpecente, né, seja incinerado. É isso que acontece com a droga apreendida aqui no nosso país, né? Depois do processo ali, ela é toda incinerada, vira fumaça, né, vira poeira. Isso que a gente quer ver, para a polícia, isso é importante, para a sociedade mais ainda, porque a gente vê hoje a droga espalhada nos quatro cantos aí do nosso país. Valeu, Vitor! Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você, Vitor Garcês, ao vivo, falando aqui no nosso Brasil Urgente, que... Salve, 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 salve. Acabou. 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 Opa, voltamos aí ao vivo Olha só a galera que está aí Revolução do Gueto Pode pegar o microfone e se apresentar A galera aí Fala aí pra gente Já está ligado Qual que é o seu nome? Boa tarde, aqui é o WRV Dá uma boa tarde para o pessoal Que está assistindo a gente Estamos juntos Aqui é o LS9 Nicole, Gabi Rodrigues Cabelo Alize Estamos juntos Revolução do Gueto Como é que surgiu essa Revolução do Gueto? Então, a Revolução do Gueto Ele surgiu em 2012 Eu já cantava sozinho Eu já atingi a era da WRV E eu encontrei o Nan O Nan não pode estar hoje aqui conosco Porque ele está trabalhando Trabalhando na usina E vocês sabem que o horário da usina é complicado Aí, resolveu fazer uma música junto Uma participação Que hoje o pessoal mais jovem fala feat Aí, né? Fazer uma participação E acabou surgindo o Revolução do Gueto Como as ideias e as informações nossas eram a mesma De passar uma mensagem através da música Então acabou Acabou se unindo essa ideia E ele já faz Dez anos Doze anos já Ó O tempo passa rápido, né? Passa rapidão, né? Vou, vou Apresenta os meninos aí Fala aí Fala bom dia Bom dia Até boa tarde Não sei pra onde que eu olho aqui Meu nome é Gabriel Rodrigues Faço parte do Revolução Já vai fazer um ano Que eu conheci a galera aqui Mais de um ano Você canta ou dança? Eu canto Canta? Eu componho E faço um TikTok também aí Mas, se quiser me seguir, inclusive, nas redes sociais Espera aí Eu vou fazer Às vezes posso estar enganado Você, eleição passada, você foi candidata a vereadora? Não Não, não é ela, não Parece, né? Não é ela, não Parece? Até que você falou, tinha um Tinha um restaurantinho lá, aberto lá no Porto Né, outra moça Ah Era a Mia, né? Era a Mia, ah, ele conhece Deu a aparência dela, né? Não, agora eu não E é isso, é o básico O básico de mim Conheci a galera aqui A gente se juntou Resolveu se unir Tamo aí até hoje, né? É, tamo aí E a Bom dia Bom dia, boa tarde Boa tarde Ah, não, é bom dia É bom dia, né? Porque meio-dia vocês estão lá no No Rezé É, querida Desculpeu o que aí, tá vendo? Bom, eu sou a Nicole do Santos Cruz É, conheci essa galerinha Eu já conhecia já, né? O grupo Mas eu entrei recentemente Ah, pretende aí continuar, né? Fazendo uns back-voo com nós aí Fazendo uns back-voo com nós aí Fazendo uns back-voo com nós aí O Gustavo, né? Ah, você foi contemplado também? Foi, foi E hoje vai ser o lançamento do clipe Sete horas da noite Vai ser na onde o lançamento? Vai ser no YouTube No nosso canal Aqui é a Revolução do Gueto E nós temos, acho que nós temos Mais de setenta vídeos lá Quarenta músicas próprias E alguns vídeos, né? Depois manda o link na nossa página aí Para que o pessoal possa Estar acompanhando Aqui, olha Aqui é o que eu vou falar com o LS9 Isso aqui é das antigas Isso aí Satisfação, o LS9 Já tô na Revolução do Gueto Já faz uma cota já, né? Faz um tempo, né? E nós tá colocando as cítras Ele canta? Canta, toca É Não, dança, não sei dançar, não Compõe, não Ele é talentoso Motivando cada vez mais, né? Quebrado Cada vez mais motivando Colocando palavras de incentivo Para as pessoas Que precisam de uma ajuda Ou Ouvir alguma coisa que Traz uma reflexão Uma reflexão boa Passar pro Cabelinho Cabelinho brabo Boa, boa Satisfação pra todos Cabelo LZ aqui É o seguinte Faço parte aí Do Revolução Tamo junto Porque é o seguinte O rap é o quê? O rap é uma causa social Que tamo todos aí Em pró aí De Pregar a verdade Lutar contra o sistema aí E Representar a nossa comunidade aí Tamo aí Muito bacana Vamos dar uma palinha aí pra galera Que tá nos acompanhando aí Vamos Então essa música Ela Na verdade é bem rápido assim Esse projeto O ritmo e poesia Ele já tá no quarto volume O primeiro Você tá em Não, você não tá no terceiro O primeiro volume Nós reunimos Oito cantores Músicos Músicos na verdade Que Que a ideia do Do projeto É servir como uma vitrine Pra aqueles Cantores e E compositores E músicos Que não estão Que não Que estão no anonimato Então essa é a ideia Do ritmo e poesia Aí teve o primeiro O segundo O terceiro O terceiro Só foi as minas E agora o quarto Esse daqui Cada ritmo e poesia A gente escolhe um tema Esse tema Que vai ser lançado hoje Fala sobre a depressão Então é assim É uma coisa bem social Igual o cabelo Tava falando Uma coisa bem social Uma coisa bem contemporânea E uma coisa Que é o atual Que é uma Eu não posso dizer Que é uma doença Que tem assolado hoje Nosso cotidiano Que é a depressão Vai cabelo Solta aí Vamos lá Sete horas da noite Hoje Revolução do Guedes Videoclipe Inimigo invisível Reflexo da dor Cadê o amor Parece que acabou O sabor Pela vida Por mais que eu queira Não vejo saída Minha família Tá do meu lado Mas mesmo assim Me sinto Abandonado 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 É uma prisão É um calabouço É uma dor Interminável Sonhado Mas de repente Tudo acabou Só a escuridão reinou E as lembrança E as lembranças Sinto menos vontade Sinto menos vontade de viver Sinto menos vontade de viver Mas cada dia que passo Sinto menos vontade de viver É isso aí É isso aí 1 É isso aí a parte da LS também, mas aqui só foi só uma palinha, só pra gente essa que foi lançada no projeto Paulo Gustavo é essa, é essa que fala sobre a depressão ela chama Mente Depressiva o Sandro Botasso tá fazendo um bom trabalho na cultura, né é então, o Sandro Botasso vai tá com nós hoje lá na... é ele falou comigo vai tá com nós hoje lá na clube nós vamos conversar sobre esse lançamento e também falar sobre a Lei Paulo Gustavo, ele que vai falar na verdade, né, o Sandro Botasso tá se aproximando de nós, né e um cara assim, que sempre nos ajuda assim, que desde o começo tá com nós é o Giba, mano, Giba é um cara da hora né, sempre, sempre assim, desde o começo sempre acreditou, quando a gente ainda tava meio que começando, engatinhando já tava com nós, e agora que a gente já tá com uma visibilidade maior, continua nos apoiando ainda, por mesa, Giba? Não, o Giba, o Giba ele é um grande parceiro em tudo o Giba, se você falar pra ele assim, Giba preciso que você busque uma mudança, lei riu pra ele pra mim, ele não pensa duas vezes ele tem um coração muito bom ele vai estar batendo um papo comigo aqui falando do trabalho dele como vereador e ele é pré-candidato a vereador de novo né, é um cara que merece é muito importante isso aí, um abraço Giba aí ó, a galera tá contigo isso é muito importante tem mais alguma palinha pra galera? tem, tem, canta uma suíca, viu vamos fazer só um refrãozinho assim, ó pra todo mundo, que acho que vai ficar legal pra todo mundo, uma mensagem de paz no sabadão e é preciso amar e as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar pra pensar na verdade não há sou a boca da água sou um grão de areia você me diz que seus pais não entendem mas você não entende seus pais você culpa seus pais por tudo isso é um absurdo são crianças com você o que você vai ser quando você crescer é isso aí mandou bem galera mandou bem galera representou hein é isso aí, canta muito bem parabéns aí né quer falar mais alguma coisa pode ficar à vontade então o pessoal é seguir a gente no Instagram Revolução do Gueto com dois T e dois O no Kawai nós estamos também as nossas músicas estão distribuídas em todas as plataformas digitais Deezer é qual é aquela mais famosa? Spotify em todos os lugares e nós estamos no TikTok também tem bastante seguidor no TikTok bastante views então a Revolução do Gueto está presente em todos os lugares fazendo sucesso no Brasil e fora do Brasil né é isso aí é bacana é a TV Web sempre junto com vocês que leva aí a vocês todas as informações de tudo o que acontece em Pereira Barreto a gente vai combinar com eles virem aqui qualquer um dia para falar mais sobre o trabalho da gente monta ali fora ali na área ali põe o estúdio ali fora e vamos transmitir ao vivo aí para fazer um som né é contar quero saber a vida de cada um de vocês como que vocês surgiu quanto tempo né contar a história de vocês é isso aí porque a população de Pereira Barreto precisa conhecer os talentos de vocês não só a Pereira né não só a Pereira é verdade então desde já eu queria agradecer né o acho que o Wilson por abrir essa oportunidade né para a gente mostrar nosso trabalho e hoje 7 horas da noite acompanha lá pessoal o pessoal que está assistindo aí o lançamento do nosso videoclipe garanto que vai ser impactador porque a tem a Nina que participou com nós como atriz né tem a Laura e Priscila também que participou quem veio filmar nós veio um rapaz de São Paulo que é o Kalex One é top um cara mesmo top conhecido em São Paulo em vários lugares então assim o roteiro foi lindo a gravação foi top pessoal nossa coisa é assim só vendo só vendo sabe aquela coisa só vendo para saber vocês vão ter que assistir 7 horas da noite lá no canal do canal lá do Revolução do Gueto no Youtube fechou? tamo junto aí Renata se você estiver acompanhando a gente ó os meninos aí para você contar a história deles aí no programa aí a Renata se você não sabe quem que é ela ela lá do SBT de Herança Turba que faz aquele programa bem da hora tá tem grande sucesso e chega e quer saber contar a história esse ano vai voltar de novo esse programa desse com certeza a gente a gente não nós né nós aqui cada um tem uma história diferente da outra mas tudo de superação né de evolução porque a música ela muda a pessoa muda muda transforma né transforma e mais o rap ainda né não só todas as músicas todas as músicas passam uma mensagem mas o rap em si é é diferenciada essa é a essência do rap né de passar uma mensagem e o nosso nome nosso nome diz o nosso nome é Revolução do Gueto né Revolução da Periferia né que é Gueto da Periferia e Revolução é mudança então é mudança da periferia então a gente propõe essa mudança né essa transformação que começa aqui dentro claro né e depois ela vai expandindo pra fora Primaveria antigamente tinha um era o Dialeto do Gueto era o dos meninos aqui do lado aqui não era o Dialeto do Gueto que era do do irmão do Negão isso do Cleitinho é eles foram dos primeiros pioneiros e depois tinha o Dialeto Sagrado e nós o Nan cantava o Nan cantava num grupo que é chamava a comunidade central e aí acho que o outro grupo desfez e aí se uniu com ele montou a Revolução do Gueto aí depois acho que não tem muito grupo quem tá cantando agora o Marcos Marcos Alexandre é Marcos Alexandre até uma palinha pra ela cantar e pra galera ver ela cantar também ela também rodar uma palinha o meu não tem não tem não tem no violão ah o seu som é o meu som mas você sabe cantar uma música aí mesmo é só pra o povo quer ouvir sua voz também cantando é cantando sertanejo aí sertanejo fala pra Gabi tu tá com uma santana lá ó a cara que tava cantando ontem qual que é você vai eu vou estar essa é da hora eu falei essa é da hora oi essa é da hora aqui nós estamos cantando aqui cantamos de tudo rock, rap, sertanejo isso que é importante né contratar a gente pro show aí vai ter tudo isso aí cadê o Marcos Ataíde abriu oportunidade pra vocês tocar lá no Baiana na Baiana na área isso aí Marcos Ataíde olha os meninos Pereira Barreto aí ó pra cima dá uma oportunidade porque aqui nós cantamos assim rap geralmente não contrata mas pensa assim os caras chegarem lá e vão cantar só rap e a gente não canta só rap a gente canta música né né Gabi a gente vai música então chegar lá e vai cantar vários estilos de música música boa claro né mesmo que você não caia na minha cantada mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco um tal de Fernando um lance assim sem graça mesmo que vocês fiquem sem se gostar mesmo que vocês e um olhe pro outro depois de cês meses e aí pois é sei lá mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo 10, 20, 30 anos até se assustar com os seus cabelos brancos um dia vai sentar numa cadeira de balanço vai lembrar do tempo que tinha vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara pra mim está eu vou estar esperando nem que já esteja velhinha gaga com 90 viúvas sozinha não vou me importar vou ligar te chamar pra sair namorar no sofá nem que seja além dessa vida eu vou estar te esperando tudo e é isso parabéns cantar bem o Elias quase chorou agora o Elias quase chorou o Elias quase chorou no próximo show nós vai lá assistir tem que ir lá acompanhar fazer um cartazinho ô Nicole ô Nicole ela mesmo muito bacana vocês vão estar daqui a pouquinho lá no nosso amigo Paulo Lira no resenha da clube tá hoje foi mais só pra dar uma palinha pegar o bico de vocês antes de ir pra lá o Giba conversou comigo não e os pessoal vai estar lançando hoje se quer fazer um convite pode mandar pra cá porque a página aqui é potente e se manda pra cá é muito importante tem salva no Instagram ou tem? tenho você me ligou né mas tá bom eu mando você manda no link do WhatsApp a gente compartilha nos grupos de WhatsApp de notícia seis horas seis horas da tarde nós vamos estar fazendo uma live antes do lançamento uma live ao vivo no YouTube e oito horas da noite nós vamos estar lá no bar do que era do Tuca agora é do acho que é do esqueci o rapaz que trabalha no sabor aqui vende sabor aqui nós vamos estar lá oito horas a live vai ser de lá? não a live vai ser em outro lugar vai ser das seis a sete aí vai ser o lançamento do clipe aí oito horas nós vamos fazer um ensaio aberto um ensaio aberto vamos fazer um ensaio lá no bar do Tuca cantar umas músicas lá se o pessoal quiser acompanhar já tomou umas cervejinhas cheladinha por sozinha vai lá é o é o Tico não é o é o Tico mesmo é o Tico não é o irmão do Fábio ele trabalha nessa bola aqui ah eu esqueci não é o irmão do Fábio é o bar do Tuca eu acho que o nome dele é isso aí é Tico eu acho que é Tico o apelido dele é Tico ele mora no paraíso eu acho que é ele mesmo gordinho tá louco eu vou lembrar o nome dele mas eu acho que era o bar do Tuca é o irmão do Fábio do esporte eu acho que era o bar do Tuca lá o bar do Tuca tá vendo você vai apoiar lá Reginaldo Reginaldo é o Reginaldo é o Reginaldo é o Reginaldo agora eu lembrei eu conversei com ele aí ele falou não eu comendei com ele que a gente ia pra lá levar o som vai ter um somzinho vai ter violão carrom vai fazer um acústico né fechou e vai ser vários tipos de música fechou opa estamos juntos aparece lá aí Paulo Leira os meninos já estão chegando aí chegando conversar bastante cantar e lá ele vai puxar a conversa lá ele puxa é bom o mais de Paulo é gente boa todo lugar é bom o importante que leva o nome de vocês que as pessoas conheçam o trabalho de vocês porque muita gente vê o rap como com outra visão é verdade tem várias passagens com o rap então ela é vista com uma outra visão mas depois conhece o pessoal vê que não é isso sabe que não é isso eu já sofri muito é o preconceito é discriminação porque por causa disso eu já sofri muito não foi uma nem duas foi várias eu já namorei umas pessoas assim que a mãe e o pai dela falam nossa cantar rap é bandido e não é assim né a gente é tudo trabalhador tudo honesto aqui graças a Deus o Nan trabalha na usina online eu sou professor o LS trabalho cabelo todo mundo aqui então seja todo mundo aqui é humilde trabalhador não tem nada a ver com isso é verdade ela está estudando a Gabi está fazendo administração que dia você vai fazer o sorteio para o rapaziada em uma pizza tem que fazer mesmo tem que fazer ela vai estar sorteando uma pizza ainda não não o dia que você for fazer o sorteio na pizza vem aqui que não é sorteio ao vivo aqui na TV web aqui né tamo junto isso aí bom galera a gente vão ficando por aqui a gente vai marcar com eles aí outro dia a gente vai fazer ali na área ao vivo aqui na TV web pegar um sabadão da gente chamar Teujiba para participar foi levar a esposa ao médico agora estão descendo lá para o Paulo Lira que está aguardando olha para a gente foi um prazer receber vocês aqui sempre que vocês precisasse pode estar aberta para vocês entra em contato que a gente e hoje às 6 horas a live e 7 horas lançamento do videoclipe e 8 horas nós vamos estar lá no bar do do Tuca fazendo um ensaião aberto lá dá um abração aí também para o Botácio grande amigo nosso aí eu também fui participei também da da Leiline mas só que o meu foi um ajuda de custo porque eu faço o encontro de reis ah legal bacana isso aí e tem mais agora tá é eu fiquei sabendo o Marcão conversou comigo o Marcão falou e já estamos só para terminar nós estamos fazendo lançando nosso segundo estamos produzindo nosso segundo álbum agora o primeiro álbum já está nas plataformas nós estamos no segundo álbum agora estamos produzindo com o Neno ele também foi contemplado lá na na que é o DJ Neno né e logo logo lá para o final final não lá para o meio do ano nosso segundo álbum vai sair nas plataformas digitais essas leis é bom que ela incentiva música cultura incentiva tudo é então igual esse projeto que eu coloquei foi o que escrevi eu a ideia era agregar pessoas e trazer pessoas que às vezes não estão no anonimato e também teve tipo assim teve já situações de músicos que participam de projetos e nunca tiveram nenhum cachê né e chegar assim ganhar seu primeiro cachê como músico como fazendo uma coisa que gosta é top isso que faz a diferença na vida da pessoa isso que faz a diferença na vida da pessoa isso é muito muito importante o ano que vem tem não eu quero participar de novo o cara vai melhorando o trabalho vai esforçando me ajuda bastante bom gente a gente vai ficando por aqui para vocês um abraço e até segunda-feira no Jornal da Cidade e a gente vai fazer um vídeo depois vou copiar depois do link lá um vídeo para me soltar na segunda-feira no Jornal beleza beleza